Fala pessoal, André aqui da ChipiArte, beleza? E hoje vamos processar a máquina Frost do site, tá? E eu quero mostrar pra vocês, primeiramente, a gente vai testar no Dota, né? Dota 2, né, Jonathan? Eu sei. Peça mais, Dota, peça mais, Dota, que eu jogo mais. Cara, vamos passar primeiramente a máquina aqui, tá? O gabinete é um PCS. Como é que é o nome, Jonathan? Fox. Fox, tá? Bem bacana, verdão. Tem análise dele no canal, tá? Completinho. Show de bola. O processador é um FX4300. Ele tem 4GB de memoridade e skill. Vale lembrar que a G-Skill temos 2 anos de garantia, comprando aqui na ChipiArte, tá? E a placa de vídeo aí é uma R7-250, nesse caso da XFX, mas pode ser que venha modelos diferentes, né, Jonathan? Isso, pode ser gigabyte, tudo mais, então consulte a marca. É, então consulte a marca, tem gravador de DVD, show de bola. O HD, Jonathan, é de... 500GB. 500GB, então dá pra botar um monte de jogos aí. E a fonte é uma GX2 400W da Cooler Master. Vale lembrar que essa fonte tem 5 anos de garantia no Brasil. Então, perfeito, show de bola. É uma máquina de entrada, gurizada. É uma máquina pra quem tá querendo começar a jogar jogos em Full HD. Os jogos até um pouco abaixo em Full HD. E a gente vai fazer diversos testes. Já foi um teste com ela, né, Jonathan? Foi no Battlefield 4. No Battlefield 4 rodou no Low em Full HD, o que é ótimo. Eu vou deixar na tela um pouco aí a configuração... Ah, algumas... Das peças que já passaram aqui pelo canal. Pra vocês olharem o unboxing e o review delas especificamente pra quem quer ver um pouco mais a fundo, tá? Voltamos a Stone no Dota, tá, pessoal? Então eu vou mostrar aqui a configuração que eu estou usando, tá? Eu estou usando... Deixa eu botar avançado. Tudo no máximo, tá? Só tirei V5 no caso. Configuração de sombras, texturas no alta, tá? Então está tudo ok. Qualidade Full HD. Cara, e eu estou jogando essa segunda partida que eu jogo, né? Valeu, valeu. Essa segunda partida que eu estou jogando e eu não vi cair abaixo de 30 frames, tá? Vamos ver agora se... Se der um quebra-pau maluco aqui. Se vai cair de 30 frames. Eu estou chegando. Eu vou te salvar! Eu vou te salvar! Morre, Satanás! Aí, aí, aí. Deixa suas crenças. Estou jogando aí com Timber. Ah, eu não estou no meu mouse, cara. Então, né? Então, tá meio ruim. Não estou, não estou. Não consegui dar as escolas nos caras ali, mas tudo bem, né? Tudo bem. Eu estou jogando contra a bot, né? Obviamente, eu não deixei o pessoal esperando os testes aqui na internet. Jogando na internet é foda, né? Fala logo, cara. Espera aí que... Aí, aí. Tá vindo. Tão testezinha aí, aguarda. Tá vindo. Tá vindo, galera! O pau vai pegar, o pau vai pegar. Olha meus amigos, demandaram, ó. Meus amigos, demandaram. Volta aí. Volta aí, Kunkka. Satanás. Bom, eu vou lá morrer. Vou lá morrer. Vou comer um tanguinho aqui. Tá fazendo a média mantendo 50 frames aí pra vocês podem ver, né, cara? É, eu não vi nem... Não dá nenhuma queda ainda. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Estou aloprando, né? Estou aloprando, estou aloprando. Se eles virem, eu vou. Fui. Ah, chefe só, chefe só, chefe só. É... Não... Não... Pra ver se tenta dar uma queda de frames, né? Já tem 7. É, vamos ver se dá alguma queda. Ah, mas a 30 não vai chegar nunca. É, cara. E tá no máximo, né, velho? Então, pô, tá tendo um desempenho super bom no Dota, né? Obviamente, cara, não é um jogo muito pesado, né? É um jogo... Na verdade, ele é mais pesado do que League of Legends, né? Então, quem joga LoL aí já pode ter uma base de que vai rodar LoL muito melhor do que o Dota, né, cara? Então, bem tranquilo. Deixa eu pegar meu Courier. É, quem quiser extrapolar um pouquinho os frames aí, muda a qualidade um pouquinho, bota no médio, sei lá, algo do tipo. Vou participar, eu quero só participar. 39 agora, mínimo. Matei alguém, matei alguém, matei alguém. É, agora com vários efeitos ali, ó. Tem o útil do... Do Jaquiro. Será que eu vou morrer? Não morri. Deixa eu só caminhar mais um pouquinho meu mapa aí, só pra dar uns 2 minutos, 3 minutos de gameplay, sei lá. Ó, o Regen, o Regen tá legal, Regen tá legal. Tô aprendendo a jogar de Timbersol, tá, pessoal? Então, não me xinguem, tá? Não estou com o meu mouse, vou dar aquela desculpa... Vou dar a desculpa padrão do Jonathan, né, que eu não estou com o meu mouse aí, então não consigo jogar direito. Timbersol é muito legal, Timbersol é muito legal. E eu tô com o meu set mítico de novo, né, só pra ostentar, ostentando na humildade. Tá, pessoal? Mas, cara, realmente, Dota 2 não precisa falar muito, cara, é um jogo bem leve, tá? Quem joga League of Legends aí em casa, vai rodar bem, vai ficar 60 frames cravado, não vai cair. Podem ter certeza, tá, porque League of Legends pesa bem menos, tá? Eu queria falar que nós vamos fazer mais algum jogo, né, Jonathan? Tem aqueles Tomb Raider, Metro... Ah, a gente vai fazer alguns benchmarks fixos, e daqui a pouco, se vocês pedirem algum outro jogo aí, que a gente achar legal, o pessoal quiser ver bem. Essa aqui é uma máquina bem de entrada, né, Jonathan? É a máquina mais simples que a gente tem no nosso site, correto? Isso, é a máquina mais simples. É a máquina mais de entrada que nós temos na Chip Art, e pra vocês verem que o nosso padrão de qualidade, o nosso padrão de máquinas é realmente bem alto, porque é uma máquina que já rodou aí Battlefield em Full HD, rodou Dota no máximo, vai rodar League of Legends no máximo, roda diversos jogos aí. Então, cara, vale a pena você acessar o site pra dar uma conferida, tá? Gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, que é extremamente importante. E quem quiser mandar itens pra mim no Dota 2, é só minha DD na Steam. Valeu, tchau!